O deputado Jair Bolsonaro, eu votaria nele, eu não sou político e não gosto muito de falar de política, mas eu entendo que o país precisa de pessoas honestas no comando, e a população sente isso, agora é opinião pessoal, a população está sentindo necessidade de que a gente tenhamos pessoas honestas, não falo nem capacitada, entendo que deveria ser capacitada, mas em honestas, então eu acho que hoje o que a população visa são pessoas honestas, que saibam onde estão gastando o nosso dinheiro. Por céu de São Paulo, não, não ganho o suficiente, mas eu também falo, eu não entrei na polícia por salário, entrei na polícia para ser polícia, a nossa expectativa é que o governo reconheça as nossas dificuldades e deixem a gente em condições disso, então o policial que entrou na polícia, ele sabe disso, e ele tem prestado concurso, a gente espera, a gente sempre tem expectativa que o governo veja a nossa situação e melhore sempre as nossas condições, mas volto a falar, eu não entrei na polícia para ganhar dinheiro, eu entrei na polícia para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas, é lógico que a gente tem sempre aquela expectativa de alguém vai ver por nós, e é assim que a gente fica.